Música Renan! Ah, o Renan tá editando Babaca, né? Mas me lembra Não você, meu Deus do céu Ah, não tá travando aí não, tá travando pra vocês? Tá travando? Tá, não tá? Tá travando, não tá? Gente, fala aí pra mim se tá travando Fala galera, vindo no meu canal Não, fala galera, vindo no meu... Esse não Fala galera, vindo no meu... Isso é a vinheta, isso é a introdução do canal Fala galera, vindo no meu canal, eu sou a Sherry Gomes Sherry Gomes, vamos lá, há muito tempo que eu não faço isso Aqui em live pra vocês por motivos de Eu não sei, em live não, em vídeo, eu não sei Porque tá ali há anos guardando E guardando que guardando, e eu vou abrir Alpha Packs com vocês, vossas senhorias E senhor... Senhorias é homem e mulher, né? Inclusive, vou pedir Um favor pra vocês, prestem muita atenção Antes desse vídeo começar Provavelmente quando esse vídeo começou Já está saindo conteúdo novo No canal de Rainbow Six da Black Dragons Que é Black Dragons R6 É o canal oficial que nós tínhamos, que era Black Dragons Esports, que depois virou O Black Dragons R6, beleza? A gente vai fazer alguns tipos de conteúdo lá O vídeo que tá aparecendo aí pra vocês E está com a minha voz por detrás Basicamente são vídeos gravados Durante o campeonato, né? Durante as partidas, exemplo Esse vídeo que tá aparecendo aí na tela pra vocês Foi contra a partida da MBR Que nós perdemos e 7x3 Se falo salvo engano, 7x3 Então são as reações dos jogadores durante a partida Algumas partes deles conversando com a torcida E a gente fazendo algumas perguntas pra eles Beleza? Já saiu no canal da Black Dragons Então seria muito importante Que você fosse lá agora assistir Pra dar uma moral Pra rankear o nosso canal Pra ajudar a gente a crescer de novo Beleza? Vão sair outros tipos de conteúdo lá E aqui também vai ter um bloco Que eu ainda tô esperando o nome Eu não quero colocar X1 das Estrelas Porque X1 das Estrelas já tem no YouTube Inclusive fica a sugestão aí Pra vocês colocarem aqui nos comentários Mas basicamente vão ser combates, né? Confrontos entre eu e as estrelas do cenário Entre estrelas e estrelas Entre players e players O primeiro combate vai ser entre eu e o alemão Então se vocês quiserem ver esse conteúdo Corre lá agora no canal do Rainbow Six No canal da Black Dragons de Rainbow Six Black Dragons R6 Se inscreve e vai lá ver os vídeos Também vai voltar o BDResponde Que vocês muito bem conhecem Como é que é esse modelo no canal BDResponde são basicamente várias perguntas Que vocês, da torcida Podem mandar pros nossos jogadores Eu estava ouvindo, tudo bem? Eu sempre li o que vocês estavam falando Que vocês queriam mais um conteúdo Em que tivesse um contato maior com a torcida Vocês queriam de volta esse contato? E eu estou com uma caneta na mão Pois bem, nós ouvimos E nós estamos querendo cada vez mais implementar Agora a gente tem uma galera a mais na Black Dragons A gente tem uma staff um pouquinho maior Então a gente vai ter mais condição De fazer isso com vocês Show? Então é isso, galerinha Bora pro vídeo Bora abrir alfa packs Entra lá no canal da Black Dragons Rainbow Six E se inscreve Vamos lá Pacote containment Nem sei o que que é isso Vambora Opa Eita O que que é isso? Ai É do 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 Uh Porra Iradíssimo isso Nossa Acabou? Aí eu tenho aqui do outbrake Tô com outbrake ainda Isolamento Tanto faz Vamos lá Nossa Cinquentinha 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 Vamos que vamos Branco Saco Feião Vambora Uh Ourão Ourão Maria Fumaça É da Legend Bonitinha até Blindado Duplicado Como sempre Vamos lá Rainbow Six Vamos fazer Nossa tá bonitão ali em cima Mudou o overlay e tudo né Why noise Vamos lá Não gostei Do Hulk Aquele ali era do Hulk Do Doc né Vamos que vamos Nada demais Eu quero coisa colorida Isso Eu quero um azul Eu quero coisas Já tinha Não pra essa arma Mas eu já tinha aquela estampa ali Ninguém usa pistola Só quando tá fazendo Tudo bem De novo Olha Ué Como assim não foi Acabou Essa estampa Foi pra outra arma Tudo bem Muito obrigada Vai sair de novo a toy Ó Não mexendo Não foi Bonitinha Mas tanto faz Nada Uuuu Roxinho Hum Coruja da meia noite Uma merda Minha sinceridade né Uuuu Roxinho Gostei hein Roxinho 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 Caraca Uau Estampa de armas universal Olha que linda Roxinho Caralho Verde Tinha isso Gente Verde agora Que que tem nesse verde Que que é isso Não sabia Verde 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 Azul Quero cor Falei que eu queria cor Bonita e tal Uuu Amarelo Oro Ah é branquinho Caveirinha Caveirinha é nada Aquilo ali é do Alice Cooper Que aí Pois Verde 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 Dália Verde Roxinho Coragem Sariana Grandes bostas Ai vai é um bagulho épico Eu nem sei Gente eu não sei nada de skin Olha gente mas Acabou Ah tá Nossa Roxinho Isso galera Caraca Está como Caraca De madeira o negócio Existe na vida real assim Existe arma de madeira Existe né Tipo 100% de madeira 100% eu acho que não Nicole Mas Tipo essa daí Existe um Madeirinha Roxinho Caraca gente O que que tá acontecendo Tô com sorte Nossa Que linda Regimento do Sul Oro Roxinho Que que tá acontecendo Gente Ai soldadinho de Não vou usar Porque eu tenho o que O amuleto da Black Dragons Que inclusive Está à venda Vai lá comprar Roxinho Cavaleiro Duplicado Agora acabou Vai ser Branquinho Azul Que isso gente Tô poderosa as cores Tô arco-íris Mosca azul Mosca Qual é aquele 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 desenho Pulga Esse aqui é Bachorito Pulga Como é que era Gente O Ai A Tycoon Titan Não Que a Tycoon Titan Era os lutadores lá Mucha lucha Roxinho Preto de novo Não sei o que é isso Nossa Tá travando muito Isso gente Gente Desculpa que tava travando Eu tô pra formatar Meu PC E tá uma merda Roxinho Obrão Ah Screw em Roxinho Cara Dourado Porra Chifre de batalha Douradão Tô pra gritar hoje Nossa Jovem Red Pug Roxinho Azul Verdinho Spring Break Já tinha Azulzinho Feio Roxinho Já tinha Não tinha Não tinha Branquinho Feião Branquinho Já tinha Petúnia Petúnia Azulzinho Deixa eu beber Que pausa pra água Vamos lá Verdinho Petúnia Azulzinho Nossa Poeirinho Olha Bonitona Aí galera Eu tô tendo Se tá saindo alguma skin F*** Escreve aí nos comentários Que eu não tenho a menor ideia Saiu alguma assim Caralho Eu sei que não saiu Inverno Sombrio Né Vocês sabiam que Há uns Veio o início do Rainbow Six Quando foram lançadas As skins Você tinha como comprar A Inverno Sombrio Pra todas as armas Pois é Azulzinho Azulzinho Branquinho Moxinho Tá Inverno Sombrio Caramba Pro Múltiplo E a Má O Amai O Amai Gente Yes Tá aí ó Azul Caraca Conseguiu Inverno Sombrio Uh Branco Branco Será que vai ter Mais um Inverno Sombrio Azul Azulzinho Pull it high Azulzinho Mudou alguma coisa Do Blitz normal Acabou Ó galerinha Deixa eu até diminuir aqui Minimizar Porque francamente Tô perdendo tudo aqui Esse foi o vídeo aí Do Alpha Pax Mas ó galera Corre lá no canal Da Black Dragons Rainbow Six Se inscreve no canal Super importante pra gente A gente vai tá fazendo Esses três conteúdos fixos E também vão entrar Outros tipos de conteúdo Vão entrar Conteúdo com as meninas Rainbow Six Vão entrar diversos outros conteúdos Como por exemplo Experiências da Gaming House Inclusive se você tiver sugestão Do que você quer ver Cara Escreve aí nos comentários É super importante pra gente Vou estar lendo Renan Que também é editor Vai estar lendo Babaca né Eu estou acompanhando mais Cada vez mais o canal Inclusive eu gravei no meu vlog Eu mostrando Eu vendo os vídeos Então É isso gente Se vocês puderem Se vocês puderem dar essa moral Super importante Foi mal aí o vídeo travando Eu vou semana que vem Conseguir colocar meu novo computador A Corsair já separou Todas as minhas peças E eu vou conseguir colocar O meu novo computador Mas eu só dei uma pausada Porque eu vou pegar Um novo processador com a Intel Tem que formatar esse Vou fazer tudo melhor Vai fazer É Um computador melhor aí pra vocês Pra gente jogar as lives Enfim Ou outra coisa Coloca aí na agenda 30 de setembro Tá jogando o código S&M live show É isso gente Super beijo pra vocês Muito obrigada Por vocês assistirem o vídeo Estou vendo com mais carinho Ainda mais Com mais carinho O canal E é isso gente Espero que vocês tenham curtido Um beijo de share Se inscreve lá caramba Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.